É engraçado como foi rápido demais essa mudança de cenário, apesar que já era esperado. É pra vocês verem como as coisas tomam linhas diferentes, dependendo pra onde se apontam as investigações. Contra Bolsonaro não se encontra nada e as investigações nunca acabam. Nunca acabam. Tem sempre uma coisa nova surgindo que não leva a lugar nenhum, que surge outra que não leva a lugar nenhum. E você não tem nenhuma manifestação da polícia ou de quem quer que seja, né? Quando acontece um vazamento contra Bolsonaro sobre qualquer assunto, você não vê nenhum dos órgãos se manifestando pra dizer Não, isso aí não foi agente, isso aí... Não, não, não tem. No entanto, no caso do Domingos Brazão, fez que a polícia federal se manifesta pra afirmar que... Prestem atenção. PF não confirma a delação de Rony Lessa no caso Marielle. Quem veio acompanhando os jornais viu aí um vazamento, viu aí um vazamento da suposta delação do Rony Lessa, apontando aí o Domingos Brazão como o mandante do que vitimou Marielle. Mas, eis o grande problema que eu disse a vocês. Não era quem a esquerda queria que fosse. Não era quem a esquerda queria que fosse. Porque a esquerda queria que fosse Bolsonaro. A família Bolsonaro. E as investigações apontaram totalmente o oposto. E aí, vaza a delação e logo em seguida... Logo em seguida, a PF vem e se manifesta. É engraçado que em casos contra Bolsonaro, a gente viu até dentro da própria... A gente viu até dentro da própria polícia, dessa investigação, Bolsonaro ser acusado, em vazamentos, ser acusado até de... Tinha até gravação, né? Tinha até gravação que ele autorizou a entrada, não sei de quem, na casa lá, e blá blá blá, que Bolsonaro isso... E o cara nem tava lá no local. O cara tava em Brasília, né? Na hora que a suposta visita que Bolsonaro autorizou, Bolsonaro tava no congresso em uma votação. Mas a gente não viu nenhuma manifestação da Polícia Federal dizendo Não, ó, é isso aí, não, nós não... Não. Mas nesse caso, apareceu. Tava demorando, né? É aquela velha história que eu falo pra vocês, gente. A esquerda, eles não querem encontrar os criminosos. Eles querem incriminar alguém. E não é, de fato, quem cometeu o crime. Bom, vamos pra matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. Seja você um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min. Aqui o seu comentário ganha voz. No canal da descrição tem o nosso link no Twitter, pra você ter as matérias em primeira mão. Ou você pode encontrar a gente lá, através, né, buscando pelo arroba Brasil Notícia 83. Em nota oficial divulgada na noite de terça-feira, 23, a Polícia Federal negou a existência de um segundo acordo de delação premiada para a conclusão das investigações do caso Marielle Franco. A Polícia Federal informa que está conduzindo há cerca de 11 meses as investigações diferentes aos homicídios da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes. Ao longo desse período, a Polícia Federal trabalhou em parceria com outros órgãos, notadamente o Ministério Público, com critérios, eu achei bonita essa parte, técnicos e o necessário sigilo das diligências realizadas. Até o momento, ocorreu uma única delação. Na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário, diz a mensagem. Domingos Brasão. Vamos lá. O movimento dele se rola o todo. A manifestação da PF ocorre ao vazamento da informação de que o ex-policial militar Rony Lessa também teria aceito acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A delação de Rony Lessa está no STJ, pronta para ser homologada pelo ministro Raul Araújo. Alguns veículos informaram nesta terça-feira que o suposto mandante da execução de Marielle Franco seria o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCREJ, Domingos Brasão. A suposta novidade no caso provocou manifestações da irmã de Marielle, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Aquela que falou que não pode mais chamar o buraco negro de buraco negro. Recebi as últimas notícias relacionadas ao caso Marielle Anderson e reafirmo que dizemos desde que atiraram de nós. Não descansaremos enquanto não houver justiça. Pois é, não descansaremos. Mas não agradou. Não agradou, não agradou, não era isso, não era essa a justiça que eles queriam. Bom, vamos à nota da PF. A Polícia Federal informa que está conduzindo a cerca de 11 meses das investigações referentes aos homicídios da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes. Ao longo desse período, a Polícia Federal trabalhou em parceria com outros órgãos, notadamente o Ministério Público, com critérios técnicos e o necessário sigilo das diligências realizadas. Até o momento, ocorreu uma única delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário. As investigações seguem em sigilo, sem data prevista para seu encerramento. A divulgação e repercussão de informações que não condizem com a realidade comprometem o trabalho. Investigativo expõe cidadãos. É engraçado que a PF só se preocupou nessa daqui, né? Nas várias investigações contra Bolsonaro, que nós tivemos vazamento contra Flávio, as do Flávio Bolsonaro é engraçado, era em sigilo, mas todo mundo sabia o que acontecia. Eu não vi a manifestação da PF, nem preocupação com nenhum cidadão. Mas nesse caso aqui, eles se preocuparam, mas também o cara é conselheiro do TCE. Tribunal de Contas, né? Ligado ao PT e tudo. Aí é outra história, né? Em matéria do antagonista, que a gente pegou no Terra Brasil Notícias. Bom, gente, comentários, né? Tava demorando, não demorou. Desculpa, foi rápido demais. Caras aqui nem esperaram... Foram ligeiro demais aqui. Comentários. Zero anime comentando aqui. Tradução, homens estão tudo ferrados. Pior que é, né? Porque nessas coisas, geralmente, o homem que se lasca, não tem jeito. Projeto de lei que prevê pensão para cônjuge em divórcio é aprovado em comissão da Câmara. Dificilmente se vê uma mulher pagando alguma coisa. É sempre o homem. E depois falam em direitos iguais, né? Admilson Santos. Pago diz, PF não está errando. Eles estão corrompendo ou manipulando pelo Xandão. Ou se vendeu é para o STF. Pois é, meu amigo. Ou estão... Eu estou mais para se vender. Alcolumbre pego no pulo. 9 milhões em emendas para a construtora de suplente. Está aí, ó. Eita, alcapô, limbre. Marlone Schubert comentou aqui. Acho que é isso. Não sei como é que pronuncia o nome dela. Se está certo, né? Lula ou quem que está lá? Não. Passa um demente. Comentou no vídeo em visita a refinaria de Abreu e Lima. Lula fez acusações contra os estados unidos. Está aqui, marcado. Valeu. O Fátima Pontes é o marroquino. Veio para o Brasil para explorar o povo brasileiro. Comentou no vídeo. Alcolumbre pego no pulo. Pulo. 9 milhões para a construtora de suplente. Pois é. 9 milhões. Os caras se preocupam com um cartão de vacina. Mas 9 milhões? Fica por isso mesmo. Fui, gente.